E aí galera beleza aqui quem fala é o Alan3100 trazendo mais vídeos de Minecraft eita eu quebrei tudo ali Ah não achei que tinha quebrado tudo Fica galera mais um vídeo de Minecraft Cara nunca mais eu trouxe vídeo né no canal faz um tempão Mas eu tô trazendo agora voltando aqui pro canal E é pra comemorar vou trazer um vídeo de um ados muito top do Ntech Cara o Ntech manda muito nos ados E eu queria nascer em um lugar plano mas eu saí procurando pelo mundo O lugar mais plano que eu achei foi esse aqui Inclusive tem até lava lá embaixo Pra indicar que eu me ferrei em achar lugar plano Brincadeira Aí é Enfim vou mostrar um ados super atualizado de Vingadores Eu não sei se cheguei a mostrar dos Vingadores aqui no canal Acho que não né Não nunca cheguei a mostrar dos Vingadores no canal Mas agora eu vou mostrar um muito top Na verdade não é nem Vingadores É Marvel Eu que eu coloquei Avengers na thumb Eu sou muito burro mas enfim Um ados da Marvel E ele é tão bom Que tá até travando um pouco Tá meio lagado o meu Minecraft Mas tudo bem Vamos logo para as armaduras Dessa vez eu tô em outra versão Eu tô na 1.16.200 Então olha onde estão as armaduras Nos capacetes É muito top isso Tem várias armaduras Tem do Lagarto Tem os vilões do Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha Averso Tem os Vingadores Quarteto Fantástico X-Men X-Men Esse aqui é o Lagarto O vilão do Homem-Aranha Ficou muito top Muito louco 3Dzão Tá meio bugado Isso aqui Mas tudo bem Tem o Venom Primeiro pelos vilões Tem o Venom também Olha o Venom cara Olha esse Venom É o do filme Tanto que ele nem tem aranha Branca no peito Olha esse Venom cara Muito louco Tem O Carnificina Olha Esse Carnificina tá louco Tá muito louco Esse aqui é um dos mais bem feitos Eu acho E o Duende Verde O Duende Verde ficou legal Esse olhinho dele E também olha O Duende Verde Tem um negócio legal Dá pra voar com ele E quando você agacha Olha ele solta essas bombinhas É muito legal Tem É Também Uma outra coisinha aqui De vilão A garra do Dr. Octopus Só que não tem a armadura dele Só tem a garra Olha que louco Muito top Beleza Deixa eu tirar isso aqui agora Tem É Do Aranha Verso agora Tem o Homem-Aranha O Spider Punk Olha que louco Esse é legal Esse é doideira Tem Deixa eu ver aqui O O Symbionte Só que o do Tobey Maguire Que é aquele do Do Sam Raim O Homem-Aranha 3 Muito top Ficou legal essa textura Ficou muito bem feita Tem o Miles Morales Esse aqui é o do desenho O Aranha Verso E olha que legal Que dá pra fazer com ele Cadê eu Cadê eu Tô aqui É meio bugadinho E o legal Que os mobs Não te atacam Quando você fica invisível Pelo menos eu acho Porque antes não dava Mas ele disse que agora Antes dava pra eles atacarem Eles viam a gente Mesmo a gente tá invisível Mas o Ntech disse que agora Não dá pra eles atacarem a gente A não ser que a gente bata neles Então Eu não vou testar Mas vocês podem testar Tem um Esse ficou legal O Homem-Aranha É espetacular Olha que louco Ficou muito legal Esse Amazing Spider-Man Ficou muito top Ficou bem legal Tem o Tobey Maguire Sem ser o simbionte Também ó Esse ficou legal também Muito louco Tem o 2099 Esse Olha esse Caraca doido Olha isso Eu queria ver Eu queria que desse pra usar As asinhas dele lá Aquela capinha na verdade Asinha Não é asa Porque com Amazing Spider-Man Ah é Eu esqueci de mostrar Um negócio que tem No Amazing Spider-Man Mas que eu acho Que era pra ter no 2099 Também É isso aí Acabou de ter o spoiler Ó Que louco Isso é muito legal Deixa eu voltar aqui Era pra ter isso No 2099 Também O 2099 Tem uma capinha Até que esqueceu De colocar essa função Tem o simbionte clássico Dos quadrinhos Legal também Tem o Homem-Aranha A Mulher-Aranha Quer dizer Aqui também Só fez Deixar esse bracinho Fininho Né Tem O Future Foundation Que é o do Quarteto Fantástico Né Tem o Homem-Aranha Do Quarteto Fantástico Só que De outro jeito Também ó Só que tá meio bugadinho Ficou invisível ali Ah tá Pera É o que eu coloquei Em cima do Miles Né Aí ficou invisível Agora vai Ó Agora ficou Agora ficou legal Agora eu não tô invisível Agora sim Beleza É Tem também o Miles Morales Do Dos quadrinhos Que é esse aqui Que eu acho que é mais legal Que o do desenho Ah e pra voltar Da invisibilidade É só dar o soquinho Pera Não tá funcionando Uai Ah tá Tem que pular Pra ficar invisível Tem que agachar Dá shift ó Fazer isso aqui ó Tá vendo ó Dá shift E pra voltar ao normal Tem que dar um impactozinho Sabe Tipo pular Quando cair no chão Já não vai tá mais invisível Ai Pera É assim Aí foi Agora foi Ih Eu acho que eu já mostrei Todos os homens Não Tem aqui ainda A Gwen A outra mulher aranha Que ele colocou Tem mais dois Agora eu acho Tem o escarlate Que eu não mostrei Olha Caraca hein Ficou doido Esse escarlate Ficou muito bem feito Olha o lança teia dele O cinto 3Dzão O olho Ficou muito top Esse é uma aranha Cara Esse escarlate E tem o último Que ficou faltando Que é o homem aranha clássico Não pode faltar Esse homem aranha Que é igualzinho A mulher aranha Só que com Bracinho normal Tem também É os Os X-Men Tem o Wolverine Olha Ele tem a garrinha dele Bem louco Pra você ativar a garra Você corre e pula Aí ele fica assim Com a garra Aí quando você tá com a garra Você pode correr rápido Pular alto Pode escalar a parede Também Já já eu ensino Como é Vou mostrar os poderes Também Agora eu tô mostrando Só a armadura Mas depois eu vou mostrar Os poderes Com exceção desses poderes Que dá pra mostrar Sem ter que usar item Nem nada Sabe Esse que é tipo Corre e pula Né Esse é mais facinho De mostrar Tem O Deadpool Também Dos X-Men É o último que tem O Deadpool E dá pra pegar As espadas dele Da costa Calma aí Deixa eu tirar a roupa dele Aqui E colocar de novo Que ele tem que tirar E colocar Pra tirar os enfeitos Meu Deus Presencei um assassinato Enfim Tá vendo as espadas Na costa dele Se você correr E pular Você pega da costa Olha Legal né Muito louco Beleza Guarda aqui Tem o Quarteto Fantástico O Quarteto Fantástico É legal Tem o Mr.Fantastic O Sr.Fantástico O Mr.Fantastic E quando você bate Com ele Calma aí Tá vendo Ele estica o braço Legal Acho muito legal isso Não sei como é Que o Ntech fez isso Mas ficou muito legal Deixa eu só ver o negócio Ah tá Beleza Queria saber se Ele tinha mais alguma coisa É só isso mesmo Ah ele pode escalar a parede também Calma aí É depois eu mostro como é Acabei escalando ali Mas como era só 2 de altura Não deu pra ver Aí tem o A Mulher Invisível Também Que é a mesma roupa Só que Quando você agacha Você fica invisível Igual o Miles E quando você Leva um impacto Tipo sei lá Toma um dano Ou pula Cai de um lugar alto E você Aparece de novo Tem o O Coisa Eu vou deixar o Toshimana Que é o melhor pro final Olha o Coisa Ficou legal Ficou legal essa textura Eu achei legal Ele anda normal Agora se você correr E pular Se você só correr Você já ganha essa agilidade Aí você Pula alto também E o melhor de todos O Toshimana Em chamas Caraca Mano Ele fez muito top Esse Toshimana Ficou muito louco Puf Aí você agacha E volta ao normal Muito louco Muito louco mesmo E tem Logicamente Os Vingadores Tem o Homem de Ferro Que tem a Mark 1 dele A Mark 1 Dá pra voar Calma aí Porque eu acabei Pra voar Tem que correr Pular e olhar pra cima Aí começa a subir E se eu olhar pra baixo Começa a descer Só não sei porque Ele tá com o bracinho Pra frente Não faz muito sentido Mas tudo bem Tem o Homem de Ferro A Mark 3 Já direto Aqui Ó Também Tem a Mark 1 E a Mark 2 Ele voa do mesmo jeito Só que com o bracinho Pra trás Aí tem lógica E quando você agacha Olha o que acontece Quando você agacha Inclusive tá na thumb Do vídeo isso Muito louco Isso é muito doido Só que não destrói nada Só dá dano Caramba Que que aconteceu What? Explodiu do nada Tem uma máquina De combate Também ó Quando você agacha Ao invés dele atirar O propulsor do peito Sai com uma senhora Meu Deus Esse barulho é muito alto Calma aí Quando você agacha Ele atira com essa arma Que tem no ombro dele Muito louco Ah Também quando coloca de noite É legal quando coloca de noite Porque Brilha Sabe Algumas coisas Algumas partes Ó Fica brilhando Dome de ferro também Aí vocês testem lá Porque tem A maioria tem isso Na verdade eu não sei Se é a maioria Mas muitos tem Tem o Capitão América Tem o escudo dele também Que é o escudo normal Do Minecraft Aqui ó Simples Beleza Deixa eu guardar isso aqui agora Tem o Hulk Olha Aí ó Você fica com Pulo alto né Super força Regeneração Só que quando você pula E agacha Não Quando você só agacha Né Aí acontece isso aqui ó Smash Que aí quando você pula E agacha Calma aí Deixa eu andar um pouco pra frente Ué Não tá funcionando Calma aí Deixa eu correr E pular Ah tem que correr e pular Caraca Mano do céu Não era pra isso ter acontecido Não era pra ser um estrago tão grande Mas Meu Deus do céu Tá travando O que eu fiz Não Meu Deus Que lag Caramba Calma 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 Como é que desativa esse negócio Eu esqueci Como é que desativa Meu Deus Ah é Pula e dá soco Eu esqueci Não Pera Não é isso não Meu Deus do céu Tô descontrolado Eu esqueci Como é Eu esqueci mesmo Esqueci muito Nossa Meu Deus Tá lagando Tá lagando muito Calma aí Deixa eu dar um barra clear aqui Simples Aqui só pra tirar os itens aqui Meu Deus O lugar que era plano Agora é um buraco Mano Pera aí Tem XP ali Eu matei algum mob Tem XP ali Ah não Não é o carvão Que quando a gente quebra Sai XP Esqueci Mano do céu Caraca Ficou descontrolado aqui Ok Tem o Thor Ah eu esqueci de mostrar Tem a mulher Hulk também E dos vilões Além dos vilões do Homem-Aranha Tem vilão do Hulk também Que é o Hulk vermelho Esqueci de mostrar Tá aqui ó Ele faz a mesma coisa Mas Não testa isso Senão Desculpa Vocês vão no vídeo do Ntech Que tá na descrição Pra vocês Verem como é que desativa Que eu esqueci Eu achei que era correr e pular Mas não é não Correr e pular já Correr e bater Né Mas não Mano do céu Eu esqueci como é Mas tudo bem Aí tem o O Thor O Thor Eu fico muito feio de Thor Mas é culpa da minha skin Não é culpa do Ntech Que fez feio a roupa Não Ele fez certo Fez legal Só que a minha skin Como tem manga comprida Aí fica assim Aí quando você tá com o martelo Vai cair o raio E voltou pra mim Mas não apareceu Ele voltando Calma aí Não tá aparecendo Deixa eu tacar aqui Ô fogo Véi Não atrapalha não Ó Deu pra ver ele aí Voltando Mas só funciona Quando você tá com A roupa dele Se você pegar o martelo Sem a roupa dele Você taca E ele fica no chão Ó Tá ali Só vai sumir dali Se eu passar em cima dele Pegar Tem também O Homem-Formiga Né Por fim Na verdade Né O último É o Homem-Formiga Que Ele vem assim É o Homem-Formiga clássico Né O do Hank Pino É o do filme lá Do Scott Lang Aí quando você dá Shift e olha pra baixo Você fica assim Meio bugado E você solta Calma aí Tem que soltar no tempo certo Aí você fica pequeno E consegue passar em Lugares de um bloco Olha só Calma aí Tá vendo aqui É só um bloco Que dá pra passar aqui E eu passo E eu passo mesmo assim Só que no sobrevivência É meio bugado E acaba tomando dano Mas tudo bem Tá em beta Esse Adam Ah Eu tirei Eu fui burro E quando você faz a mesma coisa Só que olhando pra cima Você fica gigante Não dá nem pra ver Fica com 10 blocos de altura É muito grande Olha isso mano No inventário é muito bugado Olha isso mano Meu Deus Bom Essas são as armaduras Aí se vocês vierem no peitoral Além do negócio Das garras do Dr. Octopus Também tem mochila Sabe Tem mochila de várias cores Tem rosa Que eu nunca vou usar Tem azul Tem essa meio marrom Preta E verde Que é a que eu mais gostei Mas não fica legal na minha skin Porque minha skin é verde Não tem mais nada aqui Olha Na dica de nada Mas se você vier aqui Olha O meu vim Aí tem umas coisinhas aqui Vou colocar em primeira pessoa agora Poder mostrar Os poderes melhor Sabe Poder explicar tudo direitinho Do Hulk É o único Que eu não vou mostrar Porque eu já mostrei né Eu só vou explicar Como é que funciona Beleza Vou pegar aqui primeiro As armaduras Do Homem de Ferro Homem de Ferro A Mark 1 2 A Mark 1 3 E o Máquina de Combate Primeiro eu vou começar aqui Com a Mark 1 Ok Beleza Se você vier aqui Pegar esse Flame Thrower Flame Thrower Sei lá como fala Do lado do telefone Ali E você segurar na tela Vai ser esse negocinho Amarelo E vai Tacar fogo Ali já está com fogo Caraca Destruiu o negócio ali Queria acertar no porco Mas olha Olha como vai Acertei Caraca Acertei no porco Achei que eu não ia acertar Bom Pelo menos A gente tem Churrasquinho Agora Aí tem o Homem de Ferro A Mark 3 Também Deixa eu colocar Que tem esse repulsor Olha isso Tem até o O visor Deixa eu descer aqui Porque está tudo destruído lá Tem até o visor dele Isso é muito legal E aí tem o repulsor aqui Você atira e explode E quando você agacha Sai esses negocinho Só que fica meio bugado O visor Mas tudo bem Para voar É só correr Pular Olhar para cima Começa a subir Correr Pular Olhar para baixo Começa a descer Então olha para cima Para depois olhar para baixo Tem o máquina de combate Eu acho que isso aqui Faria mais sentido Se fosse vermelho Ao invés de azul Mas o que importa É que tem Pelo menos Se não tivesse nada Seria pior ainda Aí quando você agacha Você dá tiro Fica bugadinho também Está fazendo barulho de dano Não sei porquê Deve estar bugado E é isso Não tem algo Do máquina de combate Até onde eu sei Mas até que isso aqui Combina com ele Até ó Mas é feito para o outro Então meu Deus do céu Enfim Deixa eu tirar isso aqui Capitão América Não tem o que mostrar O Thor também não O Deadpool Aqui Já mostrei né Eu só queria ver Em primeira pessoa Como é que fica Olha aí a espada dele Na mão ó Provavelmente ele dá mais dano Com a espada Lógico Provavelmente não Logicamente né Aí tem O Homem-Aranha O Homem-Aranha é legal Vou deixar ele para o final Se não tiver mais nenhum Para mostrar Não não tem Deixa eu ver os itens aqui Tem o choquezinho Do Miles aqui Do Miles Morales Só que Ticará Acho que é o Thor Do Miles Morales Mas tudo bem Tem aqui os mobs Também ó Os spawns Eu esqueço de mostrar Tem os vilões do Homem-Aranha Além daqueles que tem Nas armaduras Tem NPC Tem o Electro Tem o Homem-Areia Kingpin Quem é esse? É o Rei do Crime? O Venom já dá pra ver como é É a mesma coisa da armadura Tem o Bandido Crowley, eu não sei o que é Doutor Octopus Tem a Symbionte Que já já eu mostro como funciona O Mistério Calma aí, meu amigo tá me mandando oi Tem o Duende Verde E o Lagarto Aí tem o Policial também Tem os NPCs Que depois eu mostro como é Aí tem aqui o Electro Olha Eu lembro de Homem-Aranha Espetacular 2 A ameaça de Electro Electro Electromagnético Não, tô brincando O Electro Deixa eu só ver se Ô Electro Não foge não? Tá, deixa ele pra lá Meu Deus do céu O que que eu fiz? Aí tem o Homem-Aranha Ó Aqui o Homem-Aranha Ele taca a areia em você E você pode rebater Deixa eu colocar o Policial Pra ver se funciona Ó Deixa eu tacar ali mais pra lá Pra ver se dá pra ver Não dá pra ver Nossa, ele venceu Aí tem o Bandido O Policial ainda agora morreu Olha o Mistério Esse aqui foi um inscrito da Ntech Que fez Olha que louco esse Mistério Esse é o clássico Não é o do filme Mas é bem parecido Tem o Doutor Octopus Que ele tem a mesma garra Que dá pra colocar na armadura Aí é o bom que Como vem sua garra Você pode colocar uma skin Qualquer aqui No Doutor Octopus Pode ser tanto o clássico Quanto esse aqui Ou qualquer outra skin Que eu não conheça Tem Prolly Que eu não sei o que Ah, é o Gatuno Olha, legal Esse Gatuno Ficou muito bem feito E tem o Rei do Crime Caraca, ele tá pançudo Olha essa barriga Esse aqui são os spawns De vilões E tem o Bandido E tem o Policial também O Bandido não é meio que um vilão Mas ele é do mal O Policial é do bem Mas se você atacar ele Ele vai te atacar Lógico que você vai estar Comentando um crime E tem assim Alguém mandou mensagem pra você Tá mandando aqui Mensagem aqui Vou desligar essa internet Rapidinho aqui Beleza Agora eu vou dar Game Mode Zero Só pra mostrar pra vocês Como é que funciona Pera aí que os Os vilões vão me atacar Eu esqueci Não, foi burro demais agora Nossa Burrei Burrei Coloquei no Game Mode Zero Do lado dos vilões Tá, enfim Eu vou vir pra cá E pra me vingar deles Eu vou colocar o simbionte aqui Ele vai vir me atacar Olha E eu ganhei a simbionte do Venom Eu tomei um tiro do Mistério Aqui, ô seu filho da mãe Agora tu vai perder pra mim Que eu tô de Venom Agora tu já era Agora tu já era Meu Deus do céu Tô mandando Toma Ai Ai, 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 ai Morre Meu Deus Eu não consigo nem chegar perto dele Morre Morre Se o simbionte te atacar O simbionte Sem ser o simbionte Sem ser o Venom Esse spawnzinho aqui, ó Se ele te atacar Se ele te der 3 hits Ele morre E te dá a simbionte do Venom Você vira o Venom Isso é legal Isso é legal Bem louco Ok Deixa eu colocar no criativo de novo Barra Game Mode 1 Que eu vou mostrar o resto, sabe Dos heróis, né Das armaduras Os poderes Deixa eu pegar um aqui Vou pegar o Homem-Aranha Clássico Não, eu vou pegar o 2099 É, deixa o clássico mesmo Que eu gosto Beleza Ai, agora eu vou pegar os lançateias dele Pra finalizar o vídeo Pegar o melhor de todos Aqui Aqui E aqui Beleza É bom quando você pegar os lançateias Ó Já dei um spoiler aqui Quando você pegar os lançateias Deixa esse aqui na frente Porque senão você vai perder os outros Esse aqui O Web Shooter O preto, né Que tem o Web Shooter Web Prison E Swimming O Web Shooter Você dá dano Eu tinha visto um bandido por aqui Calma aí Deixa eu passar esse lá É muito fácil atravessar esse lá Eu não sei se era impressão minha Mas eu vi um bandido por aqui Acho que era impressão minha Mas tá Eu vi um porco ali agora Vai ser ele o nosso alvo Se você segurar na tela Você taca a teia, ó Fica no chãozinho No chão assim, ó Só que não prende nada Ela some por um tempo É tipo como se fosse o arco e flecha, sabe Só que atira mais rápido Tem o Web Prison Que prende, ó Só que é meio ruim Se fosse de quatro Ia ser mais fácil Mas é só de um De um é meio difícil de prender Ó É muito chato Aí você dá dano E não prende ele, ó Nem apareceu a teia E o mais legal de todos O mais bem feito Swimming Você taca a teia Peraí que sumiu Taca a teia E vai pro alto Assim, ó Ah, eu vi Ovelha preta Eu jurava que era um bandido Olha No último segundo Só que se você olhar Em terceira pessoa Fica melhor ainda Terceira não, né Segunda Antes era segunda pessoa Agora é terceira pessoa De costas Faria mais sentido Se fosse segunda, né Mas tá Segunda pessoa aqui Terceira pessoa de costas E olha isso, cara Vai até o infinito E além Olha isso Essa teia Aí parece que você tá Literalmente se balançando Né Numa teia Ó o gatuno ali Meu Deus Eu tô muito alto É muito legal Esse Homem-Aranha Só que tá meio Tá travando um pouquinho Eu acho que Nonde vocês Não vai travar Porque Vocês não devem ser igual eu Que baixa addon Baixa addon Baixa addon Uma vez eu fiquei com 104 addons No meu Minecraft Na verdade 104 resource packs Que tem addons E texturas Fora os mapas Que eu tenho muito mapa Eu tenho uns 40 mapas Mais uma vez Eu fiquei com 500 mapas 504 É tudo com 4 Incrível Eu fiquei com 504 mapas É sério 504 mapas Lagava muito Meu Minecraft Travava muito Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Não se esqueça Deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho E dar notificações Pra não perder no vídeo Ah eu vou tirar esse Homem-Aranha Que tá travando muito Meu jogo Tá travando muito E bom Agora Que terminou o meu vídeo Você vai fazer isso aqui Você vai pegar o seu celular Ou o computador E vai dar o like No meu vídeo Se inscrever no meu canal Compartilhar o vídeo Com seus amigos Meu vídeo com seus amigos No zap zap Que eu sei que vocês tem zap zap Eu sei Eu sei Aí vocês vão No celular de vocês Vocês vão compartilhar o vídeo Pra mais pessoas verem Viu Chega lá Manda o link do vídeo E diz O Alan 360 voltou Fih Assiste ele lá E também Além de fazer isso Assiste o vídeo Completo aí Tem coisa legal No vídeo Não é só Baixar o vídeo O vídeo Baixar o vídeo Não Não é só Baixar o Adam Não Assiste o vídeo O vídeo tá legal Por isso que eu não trago Vídeo só de Adams Porque Aí a pessoa Entra no vídeo Baixa o Adam Legal Vou gravar meu próprio vídeo Agora E vai ficar nesse ciclo infinito Um cara Acha um Adam Não assiste o vídeo Completo E baixa Aí grava o vídeo Aí um outro cara Faz a mesma coisa com ele E fica nesse ciclo infinito Então por favor Assiste o vídeo completo Que é pra ajudar Pra ajudar nós Né Me ajudar E eu vi que eu perdi Dois inscritos Né Eu tava com 126 Agora eu tô com 124 Então Tomara que eles voltem Né Mas Tudo bem se eles não voltar Não voltar Outros vão vir substituir E aí no futuro Quando eu tiver 10 mil inscritos Aí eles vão ficar vendo Ih A lá O Alan tava com 10 mil inscritos Vão me inscrever no canal dele de novo Aí eu vou ficar com 10 mil e dois Enfim Falou galera Até o próximo vídeo Agora eu vou postar esse vídeo No Youtube Falou Deixa eu postar aqui Falou galera Tchau